Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 16. Queremos meditar em uma palavra muito forte nesta noite. Quanto você acha, eu quero cumprimentar os irmãos internautas, vocês que estão na Inglaterra. Deus abençoe a vida de todos vocês, em Luxemburgo, na Bélgica, na Alemanha, na França, na Espanha, no País Basco, também você que está no Brasil, nos Estados Unidos, na África. Deus abençoe a sua vida de forma especial, a todos vocês que têm sempre nos acompanhado através da internet. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma palavra para você. Eu gostaria que você, neste momento, abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Queremos ler uma passagem muito conhecida de nós todos nesta noite. Diz assim o versículo de número 17 e o versículo de número 18. Estes sinais seguirão aos incrédulos. Estes sinais seguirão aos que? Aos que crerem. Em meu nome, disse Jesus, em meu nome, expulsarão, expulsarão, expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu quero pedir também para que você abra 2 Coríntios, 2 Carta, escrita por Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E eu quero pedir a igreja para ler 2 Coríntios, Carta de Paulo, escrita para os Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4. Todos acharam? Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4. Então vamos lá, toda a igreja leia para mim, por favor. Porque a farma da nossa divícia não são carnais, mas sim poderosos de Deus, para a definição da sua igreja. Muito bem, mais uma vez vamos lá bem forte. Porque a farma da nossa divícia não são carnais, mas sim poderosos de Deus, para a definição da sua igreja. Só os homens, bem forte, só os homens. Depois, em seguida, as mulheres. Assim que os homens, assim que os homens terminarem, as mulheres iniciam. Vamos lá? Porque a farma da nossa divícia não são carnais, mas sim poderosos de Deus, para a destruição da sua igreja. Porque a farma da nossa divícia não são carnais, mas sim poderosos de Deus, para a destruição da sua igreja. Para a destruição de quê? Das fortalezas. Todos juntos, para a destruição de quê? Das fortalezas. Para a destruição das? Das fortalezas. Para a destruição das fortalezas. Eu quero deter, nesta noite, o tema, destruindo as fortalezas. Diga o irmão que está do seu lado, destruindo fortalezas. Diga assim, você tem autoridade para destruir fortalezas. Diga assim, é hoje que vai quebrar tudo, vai arrebentar tudo, vai destruir tudo, pelo poder que há no nome de Jesus. É a mensagem que muito precisamos de não só ouvir, mas também de tomar uma posição firme. Para que nós possamos, vivenciar o Evangelho, o genuíno Evangelho. O Evangelho que nós pregamos, é o Evangelho de Jesus. Jesus fez discípulos, e disse aos discípulos para fazer outros discípulos. E se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que atuar como Ele atuou. Eu vou repetir isso. A igreja de Cristo, aos discípulos de Cristo, o verdadeiro discípulo de Cristo tem que atuar como Cristo atuou. E a igreja, de uma forma em geral, nos dias de hoje, não estão atuando como Cristo ordenou. Jesus, antes de se acender aos céus, Ele reúne os discípulos, e vai dizer para os discípulos algo, que vai ficar gravado na mente, no coração, na alma, no espírito dos discípulos. Jesus vai dizer para eles o seguinte, no capítulo 16, verso 17. Estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome, disse Jesus, em meu nome, expulsarão demônios. E eu quero lhe fazer uma pergunta, você é discípulo de Jesus, ou você só é um religioso? Por que os religiosos não expulsam demônios? Religiosos não expulsam demônios. E Jesus está dizendo que nós devemos expulsar demônios. Algumas pessoas ficam assustadas quando nós estamos orando. Destronando, destronando, expulsando. Pessoas ficam, às vezes, os religiosos ficam, às vezes, inquietos. Preocupados. Aleluia! Por que não vivenciam o Evangelho pleno do Senhor Jesus? E se uma coisa é preciso que nós façamos, é expulsar demônios. Pastor, por que que nós temos que expulsar demônios? Por que os demônios é que traz as ruínas para as casas? É os demônios que trazem as ruínas para os lares. São os demônios que estão trazendo intriga. São os demônios que estão trazendo confusão. São os demônios que estão trazendo a uma nação inteira a adorar ídolos. São os demônios que estão fazendo pessoas se suicidarem. São os demônios que estão fazendo pessoas a se divorciarem. São os demônios que estão agindo. Aleluia! Para os jovens, para se drogarem, para os ares entorpecentes. São os demônios que estão batalhando. Aleluia! Para desfazer a vida do ser humano. São os demônios que estão lutando para acabar com a tua vida. São os demônios que estão lutando para destruir o seu casamento. São os demônios que estão tentando destruir para você nunca se levantar. Mas nesta noite há um povo. Aleluia! Com autoridade! Aleluia! Deus deu autoridade! Deus... Meu Deus do céu! Vamos parar de brincar de ser religioso. Eu estou falando com o mundo. Eu estou falando para pastores. Eu estou falando para evangelistas. Eu estou falando, aleluia, para anciãos, para obreiros. Aleluia! E muita gente que me assiste pela internet. Aleluia! Religiosos que estão fazendo como a igreja católica. O culto parece uma missa. Aleluia! Os demônios estão colocando rede dentro da igreja. E estão dormindo. Mas se pisar o pé aqui. Aleluia! Vai ver! Aleluia! Porque a igreja que ora... Oh, aleluia! Aleluia! Em meu nome expulsarão demônios. Ah! Por que que as pessoas estão só chorando? O diabo está dominando a vida de pessoas, de famílias inteiras. Os demônios estão dominando cidades, conselhos. Os demônios estão dominando distrito, estado, países. O demônio está dominando no parlamento. O diabo está dominando. Aleluia! Nos seus mais altos cargos. Aleluia! Do ministério público. E os crentes estão dormindo. Deixando Satanás fazer o que quiser no país. Aleluia! No estado, no distrito, no conselho, na cidade, no lugarejo, na praça, na rua, na escola. Aleluia! Mas aqui levantou um povo. Aleluia! Que vai lutar contra os principados. Contra os potestades. Contra as forças demoníacas da maldade. A igreja de Cristo se levantou. Aleluia! Não tem condição. Aleluia! A polícia, GNR, não tem a guarda, a guarda nacional, não tem condição de expulsar os demônios. A PSP, a polícia de segurança pública, não tem condição de expulsar os demônios. O exército de Portugal e nem da Europa tem condição de expulsar os demônios. Aleluia! O judiciário, os advogados, os juízes. Aleluia! O político, o primeiro ministro, o presidente da república, não tem poder para expulsar os demônios. Deus levantou, foi a igreja para expulsar os demônios. Deus levantou. Aleluia! Aleluia! Na tua casa, as coisas vão mal. Por que que vão mal? Se Jesus está contigo. Ah, sabe por que pastor que vai mal? É porque eu me acomodei. Eu estou. Ah! Estou sofrendo, estou chorando. E o diabo está fazendo o que quer na tua casa. Meu irmão, quem manda na tua casa é Jesus. No nome de Jesus, você tem autoridade. E tem poder para expulsar os demônios. Por isso, irmão Fernando Coelho, que a Bíblia Sagrada diz, a igreja de Cristo, aleluia, lutará contra o inferno. Ele diz na sua palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Não, jamais, aleluia, as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Isso quer dizer que a igreja precisa avançar. Aleluia! E empurrar as portas do inferno. Pastor, que inferno é esse? O inferno. Aleluia! A igreja tem que empurrar, colocar os demônios para correr, as pessoas ficarem livres. O inferno, aleluia, do homossexualismo. A igreja tem que empurrar, colocar os demônios para correr e deixar as pessoas livres. Os demônios que agem na área do entorpecente. A igreja tem que orar, colocar esses demônios para correr e as pessoas ficarem livres. Satanás, ele está dominando, aonde não se usa o nome de Jesus. É preciso, inclusive, até a igreja de Cristo tem que estar atenta. A igreja de Cristo, de uma forma em geral, porque muitos demônios têm filtrado até igrejas. Trazendo modismo, mornidão espiritual. Levando o mundo para dentro da igreja. A igreja está, aleluia, está rafada, cansada, acomodada entre quatro paredes. E o mundo entrando dentro da igreja. Em vez da igreja entrar no mundo, é o mundo que está entrando na igreja. Mas o Senhor Jesus, aleluia, no versículo de número 15, do capítulo 16. Aleluia, diz, ide por todo mundo. Não é ficar tancada em quatro paredes. A igreja precisa de avançar. Aleluia, sair às ruas, sair às praças. Aleluia, expulsar os demônios. E tomar da mão de Satanás. Por que que muitas pessoas estão presas no cigarro? Pessoas estão presas no cigarro. Dez anos, vinte anos, trinta anos, quarenta anos. A lei europeia agora é colocar fotos horríveis no cigarro, na capa do cigarro, na caixinha do cigarro. Pessoas cuspindo sangue. Câncer aberto. Cadáveres. É a lei que vai entrar em vigor muito em breve. Para ver se as pessoas param de fumar. Mas a pessoa olha na caixa de cigarro. Ele está apaixonado por aquilo. Uma força maligna. Aleluia. Não deixa ele parar de fumar. Ele está vendo na caixa do cigarro. Aleluia, as consequências. Aleluia. Mas não consegue. A cada minuto por dia. Morrem milhares de pessoas por causa do cigarro. Por que que as pessoas não conseguem deixar? É porque é um espírito maligno. Que está atuando. Aleluia. E é preciso colocar para correr. É preciso colocar para fora. Isso é papel da igreja. Aleluia. De clamar a Deus. De orar por essas pessoas. As pessoas chegarem e dizerem. Eu quero parar. Aleluia. Mas eu não consigo. E a gente orar. E os demônios saírem. E as pessoas ficarem livres. Aleluia. Ninguém fuma porque quer. Ninguém fuma porque gosta. Ninguém usa droga porque gosta e porque quer. Ninguém está no mundo do alcoolismo porque quer. Ninguém está no mundo da prostituição porque quer. É porque tem uma força negativa que tem puxado essas pessoas. Força do maligno. Em João capítulo 10. A Bíblia diz que o diabo veio roubar. Matar. E destruir. Roubar o quê? Roubar a saúde. Roubar a alegria. Roubar a felicidade. Roubar a salvação. Depois fazer o quê? Matar. Matar o quê? Matar os sonhos. Matar o futuro. E depois destruir. Foi para isso que o diabo veio. Para trazer transtorno à sociedade. Para trazer transtorno às pessoas. Para trazer transtornos à família. Aleluia. E Deus nos deu autoridade. Você tem autoridade. Você pode usar o nome de Jesus. O nome de Jesus é o código. É a senha. Aleluia. Para expulsar demônios. Aleluia. É preciso que a igreja acorde. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos ficar de braços cruzados. As pessoas estão preocupadas. Expulsar demônios. Essa igreja está orando para Jesus. Extraçalhar as fortalezas. Isso mesmo. Isso é bíblico. Segundo os Coríntios. Capítulo de número 10. Versículo 4. As armas da nossa milícia. São poderosas em Deus. Sabe para quê? Destruir pessoas. Não. Destruir fortalezas. O diabo tem armado fortalezas. O diabo tem se tornado forte. Em alguns lares. Em alguns casamentos. Em algumas cidades. Em alguns distritos. Em alguns conselhos. Em países inteiros. Ele tem comandado. Tem armado as suas fortalezas. Mas as armas da nossa milícia. São poderosas em Deus. Para destruir. Por que que nós não iremos usar a arma que Deus nos deu? Por que que nós vamos ver? Ficar vindo as coisas acontecerem. E ficar calado. As pessoas. Não virão a igreja. As pessoas não se entregarão para Cristo. Porque elas estão acorrentadas por Satanás. Elas estão amarradas pelo diabo. Ninguém. Aleluia. Consegue. Almas para Jesus. Aleluia. Com uma sociedade. Igreja não é sociedade. A igreja não é sociedade. As pessoas podem ir para uma sociedade. Mas elas nunca se converterão. A igreja. Aleluia. É a porta dos céus. A igreja. Aleluia. É a porta dos céus da terra. E é preciso que nós nos revoltemos. Não se revolte contra pessoas. Tem muita gente brigando com pessoas. Se chateando com pessoas. Odiando pessoas. Colocando rancor no coração. É contra pessoas. Não existe ser humano ruim. Quem é ruim é o diabo. Vai na penitenciária. E procura. O mais alto. Criminoso. Que está lá preso. Você vai ver. Um homem meigo. Calmo. Sereno. Cabisbaixo. Triste. E dizendo. Eu não sei como é que eu fiz aquilo. Eu não sei como foi que eu matei. Uma força negativa. Do mal. É quem. O usou para fazer. E é preciso que nós. Venhamos. A lutar contra as forças infernais. O diabo só vai soltar as almas. Se nós soltar bomba em cima dele. O diabo não vai soltar. Ele está feito um pitbull. Aleluia. Estraçalhando. A vida das pessoas. E quando alguém chega. Para tentar livrar. Essas pessoas. Ele ruge como leão. Mas ele não é leão. Aleluia. É só soltar uma bomba. Aleluia. Tome que é do pé do ouvido dele. Que ele vai soltar as almas. Aleluia. Comece a usar o nome de Jesus. Use o nome de Jesus na tua casa. Coloque o nome de Jesus na tua boca. Ele diz. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome. Agora. Não é somente para expulsar demônio. Na vida de pessoas. Porque a Bíblia diz. Jesus diz. Em meu nome. Expulsarão demônios. Não é só de pessoas não. Ele nos deu a autoridade para expulsar. E não falou de quem. Nós sabemos que muitas pessoas estão oprimidas. E precisando dessa libertação. Ele disse. Expulsai demônios em meu nome. Você sabia. Que nós temos o poder. De expulsar o demônio. Da rua. De expulsar o demônio do bairro. De expulsar o demônio. Da cidade. Expulsar o demônio do conselho. Aleluia. Nós estamos usando as armas. Não é simplesmente. Para expulsar os demônios. Das pessoas. Nós queremos também. Que eles batam em retirada. Da cidade. Do conselho. Do distrito. E do país. Nós não aceitamos. A ordem já foi dada. É para soltar as pessoas. Sair do bairro. Sair da rua. Sair da praça. E também sair do país. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus veio. Para destruir. As obras do diabo. Se é para destruir. As obras do diabo. É através de nós. É através de você. É através de mim. Cada crente. É preciso usar. O poder que Jesus deu. Para expulsar demônios. Ele não vai resistir. O nome de Jesus. Na tua boca. Pare de chorar. Minha irmã. Pare de chorar. Meu irmão. Tem pessoas chorando. Na hora errada. E o diabo. Dando gargalhada. Na hora certa. Pessoas chorando. Com certos problemas. E o diabo. Rindo dele. Tem momento. Que não é de você chorar. Tem momento. Que é hora de engolir. Aleluia. A lágrima. E dizer. Satanás. Eu sei que é você. Desapareça. Em nome de Jesus. Eu te expulso. Aleluia. Saia da minha casa. Saia do meu lar. Saia do meu casamento. Saia desta empresa. Eu te coloco. Saia do meu casamento. Saia do meu casamento. Use a autoridade. Que Deus te deu. Aleluia. Jesus disse. Eis. Que eu vos dou poder. Poder para quê? Poder para pisar. Pisar em quem? Pisar em serpente. Pisar em escorpiões. Por que que as pessoas não querem usar a Bíblia? Não querem usar o poder que Jesus deu. E deixar com que os demônios tomem conta de tudo. Está na hora. Aleluia. Da igreja acordar. Está na hora de você acordar. Está na hora. Aleluia. Da igreja se levantar. Para colocar o inferno para recuar. Está na hora. Da igreja se levantar. Aleluia. E colocar os demônios para ir embora. Aleluia. Aleluia. Pisar na serpente. E pisar no escorpião. Foi para isso que Jesus te deu poder e autoridade. Para de chorar. Tem hora que não é hora de chorar. Tem hora que é hora de levantar a cabeça. E dizer. Demônio. Eu sei que você está por trás disso. Aleluia. Tem pessoas que dizem. Nem tudo é demônio. Está certo. Nem tudo é demônio. Mas a maioria. Das coisas. Perversas. Deste mundo. É eles. Os seus dardos inflamáveis. É lançado diariamente. Na mente das pessoas. É lançada no coração das pessoas. Hoje alguém diz para mim. Eu recebi uma flechada no peito. Está cortando. E eu disse. Eu sei quem foi que mandou essa flechada no seu peito. As pessoas estão aceitando. Sabe porquê que aceitou no peito? Porque não se revertiu. Aleluia. Da coraça da justiça. Efésios capítulo 6. Versículo 10. Por diante. Aleluia. Revestimos das armaduras de Deus. Sabe porquê que ele atinge a sua mente? Porque você não colocou o capacete da salvação. Coloque o capacete da salvação. Aleluia. Que ele não vai conseguir atingir a tua mente. Aleluia. Ah pastor. Mas eu ouvi falar isso e aquilo. Coloca o capacete. Aleluia. Que não vai atingir o teu ouvido. Aleluia. 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 Coloca o capacete. Aleluia. Ah pastor. Mas eu não aguentei. Quando ela passou. Eu fiquei desesperado. O coração bateu forte. A minha esposa viu. Coloca o capacete da salvação. Aleluia. Que ele vai tapar os seus olhos. Aleluia. Crente que tem capacete de salvação. O diabo não atinge o ouvido dele. O diabo não atinge a mente dele. O diabo não atinge os seus olhos. O diabo não atinge a sua boca. Porque está revestido do capacete da salvação. Ele pode jogar. Ele pode lançar. Mas não vai acertar. Aleluia. Ele pode até lançar. Os seus dados. Inflamáveis. Todo dia. Mas vai acertando o capacete. E vai voltar. Não vai te atingir. Se ele mirar no coração. A flecha vai bater. E vai quebrar. Porque está revestido da coraça. Soldados de Cristo. Reveste das vestiduras. E das armaduras de Cristo. Porque chegou a hora. De guerrear. De guerrear. Deixa eu ver quem está se preparando. Aleluia. Deus. Aleluia. Reveste das armaduras de Cristo. Porque está na hora de guerrear. Capacete. É para proteger a cabeça toda. Aleluia. A coraça. É para tapar tudo. Aleluia. Mas ele disse também uma coisa. Eu vou calçar os seus pés. Aleluia. Vou calçar os seus pés. 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 Aleluia. Vocês estão calçados. Vocês estão calçados. Vocês estão calçados. A igreja de Cristo. E o Cristo está calçada. Aleluia Porque irmã Wilkia Mendes O Senhor disse Que nossos pés estão calçados Com sapato de fogo Os crentes, aleluia Da atualidade, que anda pesquisando Aleluia, na internet No Google, aleluia No Wikipédia, aleluia, está procurando Coisa na internet, internet não tem Um sal, não tem poder, não tem autoridade A autoridade se acha no joelho Aleluia, parem de Procurar a mensagem de outros Pregue aquilo que Deus vai te dar Deus vai te dar, Deus vai te dar 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 Aleluia Aleluia A bota O sapato Que o Senhor te dá pra calçar Aleluia Calçado Sabe pra quê? Porque ninguém pisa na cabeça de serpente descalço Ninguém pisa no escorpião descalço Tem que estar calçado Quando Jesus foi tentado pelo diabo Aleluia Ele estava calçado O diabo veio com a palavra E ele estava calçado Ele pisou na cabeça de Satanás Pisou, teou E de Satanás cai fora Aleluia Porque somente é o Senhor Deus te adorarás Calçado com o Evangelho da paz Aleluia Aleluia Tem espada? Tem espada? Eu não sei pra que o apóstolo São Paulo Aleluia Pediu pra revestir das armaduras de Deus E depois disse o seguinte Na tua mão direita eu coloco a espada Aleluia Na mão esquerda eu coloco o escudo Pra que escudo? E pra que espada? Aleluia Escudo Sabe pra que escudo? Escudo é pra fazer isso aqui Aleluia E avante Não pode parar Aleluia É pra atacar Aleluia A espada É pra atacar o inimigo Aleluia O crente não pode nunca dar as costas Nunca pode recuar A vestidura É só na frente A coraça É só pra tapar o peitoral Se der as costas Ele vai acertar no seu rim Escudo E coraça E espada Se passar pelo escudo Tem coraça Espada E espada A partir de hoje Eu quero profetizar Os demônios vão ter medo de você Legiões inteiras Terão medo de você Caça de demônios Terão medo de você Eu estou profetizando Nesta noite Deus vai te deixar de autoridade Para repreender Toda a caça de demônios Deus te dar autoridade Meu Deus do céu Deus te dar autoridade Aleluia Para jogar por terra Não tem principado Não tem potestade Aleluia Todo dominador Você tem autoridade Sobre ele Quando passarem Pelas ruas Já passam Dizendo Eu estou chegando Aleluia Eu tenho certeza Absoluta Pastor João Cardoso Aleluia Que os crentes da DERF A partir de hoje Quando passar na rua Aleluia Os demônios Vão começar A bater em retirada Dizer Já vem aquele crente Osado Já vem ela Aleluia Já está vindo Ela de novo Meu Deus do céu Aleluia Se prepare Para se revestir De Deus Do poder de Deus Para nós expulsarmos Os demônios De vida de pessoas De casamento Aleluia De casa de pessoas Da cidade Do conselho E do país O povo de Deus Vai tomar posse De tudo Você crê nisso? O povo de Deus Cada vez que avança Mais coloca demônios Para desaparecer É preciso Nós usarmos A nossa autoridade Aleluia Aleluia Em meu nome Expulsarão demônios Diga a mão Que está do seu lado Não é só demônio De pessoas É também Até da nação Diga Nós vamos expulsar Das ruas Dos bairros Das praças Aleluia 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 Escute O versículo 15, 18 Ele diz o seguinte E pegarão nas serpentes Pegarão nas serpentes Se beber alguma coisa mortífera Não fará dano algum A Bíblia diz que o apóstolo de São Paulo Estava sendo levado, cativo, preso A embarcação se desfez Eles foram obrigados a ir para uma ilha Estava muito frio E eles estavam ali, tinham atravessado Tinha chegado, enterranado E a Bíblia diz que eles começaram a catar cavacos Para fazer uma fogueira E o povo daquela cidade se reuniu Daquele lugarejo, daquela ilha Se reuniram ali E de repente uma serpente Personhosa Aquela da cor Da cor das folhas Que ninguém vê Ela chega sutil Ninguém vê E quando o Paulo agarra para pegar uma lenha E se tem uma coisa Que a serpente não gosta de fogo Então quando o Paulo vai pegar os cacos Para colocar, para fazer a fogueira Uma peçonhenta Uma serpente chega na mão de Paulo E pá A serpente estava tão Endemoniada Que ficou grudada na mão de Paulo Mas Jesus disse Se pegarão nas serpentes E a Bíblia diz que as pessoas Que estavam ali Começaram a criticar De ser-se miserável Deve o pecado dele Deve ser muito grande Porque escapou de morrer No alto mar E agora chegando aqui Olha a cobra Olha a serpente que picou Mas Paulo sacudiu A cobra E eles ficaram esperando Sabe o que? Paulo cair Eu vou Dar uma pausa aqui Para descodificar para você Às vezes A serpente vem E te pica E alguém fica esperando Você cair Às vezes Você é picado Porque está catando lenha E a serpente Não gosta De crente Que cata lenha Porque crente Que cata lenha É para pôr fogo E se tem uma coisa Que o diabo não gosta É fogo O fogo Perturba Satanás Esse fogo Aceso aqui Perturba o diabo Fica maluco Ele não gosta De fogo Por isso que ele faz De tudo Para não deixar Colher a lenha Porque se juntar A lenha assim É problema Para ele As pessoas Cruzaram o braço E ficaram olhando Para ver a queda E Paulo Continua catando ó, com cego andei e perdido vaguei, pam 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 pam, ó, olha aí, aí as pessoas olharam para Paulo, e Paulo continuou normal, mas aí na hora que eles olharam para a cobra, eles viram que Paulo estava vivo, e quem tinha morrido foi a cobra, deixa eu ver se tem crente que acredita nesse mistério, pegarão nas serpentes, e não fará dano algum, deixa eu dizer uma coisa para você, está preparado? vão ver você continuar de pé, vão ver você continuar de pé, quem vai cair é a cobra, quem vai cair é a serpente, quem vai morrer é a serpente, quem será envergonhada é a serpente, a serpente será envergonhada, oh, aleluia, o veneno, não vai te atingir, se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum, o veneno pode vir de onde for, da picada da cobra, ou uma armadilha que faz para você, não vai lhe fazer dano algum, eu estou profetizando o que está escrito na palavra de Deus, conforme o Senhor Jesus Cristo diz, não lhe fará dano algum, não tem aquele veneno que preparou, e você tomou, aleluia, não vai te dar nem cólica, aleluia, nada, 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 vai te acontecer, no oriente médio, um jovem, muçulmano, começou a ir na igreja, a igreja escondida, ele começou a frequentar a igreja, e começou a gostar, e foi frequentando a igreja, de repente o pastor anunciou o batismo, nós iremos, ter batismo, daqui a 30 dias, e o jovem ficou todo animado, deu o nome para o batismo, e eu quero me batizar, só, e quando chegou o dia do batismo, o pastor começou a batizar as pessoas, mas a profissão de fé, naquele país, é tomada diferente, aqui nós tomamos a profissão de fé, dessa forma, você crê que a Bíblia é infalível, a palavra de Deus, aí o candidato diz, sim, eu creio, você acredita em Jesus Cristo, como o único e suficiente, salvador de sua vida, aí o candidato diz, sim, acredito, você, promete ser fiel, até a vinda de Cristo, e o candidato diz, sim, e aí, o candidato é batizado nas águas, mas lá naquele país, é diferente, a pergunta só é uma, viu presbítero João Paulo, evangelista Sanzo Soares, a pergunta é só uma, qual é a pergunta? a pergunta é esta, os candidatos estão vindo para ser batizados, e o pastor pergunta, você está pronto para morrer por Jesus? sim, estou pronto para morrer por Jesus, aí o pastor, naquele país não tem outra opção, ser crente, está correndo risco de vida, aí vem o segundo candidato, aí vem o jovenzinho na fila, sem saber o que está acontecendo lá, e o pastor está falando, você crê? está pronto para morrer por Jesus? os candidatos, sim, estou pronto para morrer por Jesus, eu te batizo em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, e aí vem, quando chegou na hora do jovem, o garoto, 15 anos, todo feliz para ser batizado, aí o pastor perguntou, jovem, você está pronto? família toda muçulmana, você está pronto jovem, para morrer por Jesus? aí ele lembrou, da lei, da família, e da seita que ele servia, e o pastor, tornou a perguntar, jovem, você está pronto para morrer por Jesus? ele disse, não pastor, não estou pronto, o pastor disse, o próximo candidato, por favor meu filho, pega aqui o caminho, quando você estiver pronto para morrer por Jesus, você vem, que nós vamos te batizar, e o jovem saiu, cabe esbaixo, e o pastor continuou o batismo, passou-se os dias, o jovem continuou indo para a igreja, Jesus, me dai força, para que eu possa, ter a condição de morrer por ti, eu tenho medo, ele escondido da sua família, escondido de todos, continuou frequentando a igreja, aí o pastor, passou-se seis meses, anunciou novamente, olha, teremos outro batismo, daqui a trinta dias, aí o jovem foi, e disse, agora eu estou pronto, para morrer por Jesus, chegou lá, deu o nome dele, porque ele sabia, que era fatal, chega na hora do batismo, o pastor pergunta, faz as mesmas perguntas, jovem, você está pronto, para morrer por Jesus? ele disse, sim pastor, estou convicto, e pronto, para morrer, por Jesus, e sei que isso não vai demorar, e o pastor disse, então eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o jovem, se alegrou do Senhor, estou pronto, para morrer por Jesus, chegou em casa, e disse, hoje, está fazendo sete meses, que eu sou crente, e hoje eu vou dizer, para os meus pais, que agora eu sou crente, porque eu estou pronto, para morrer por Jesus, eu sei, que é morte fatal, porque dizer na minha casa, que sou crente, que sirvo a Jesus, eu tenho que estar pronto, para morrer, aí ele chegou na casa dele, e disse, pai, mãe, eu quero falar com vocês, eu agora sou crente, eu agora sirvo a Jesus, eu agora, estou frequentando, a igreja dos crentes, e eu sou agora, crente fiel, a Jesus Cristo, aí o pai disse, tudo bem meu filho, nem ligou, a mãe também nem ligou, ele achou estranho, que negócio é esse? vocês não vão fazer nada? fazer o que meu filho? a lei não é morrer? não é matar? não é matar? o pai olhou para aquele garoto, disse meu filho, nós viemos acompanhando os seus passos, desde seis meses atrás, e durante os primeiros 30 dias, que você estava naquela igreja, todos os dias, nós colocavamos veneno na sua comida, e se comer ou tomar alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, 30 dias, nós colocando veneno na sua comida, você comendo veneno durante 30 dias, nós desistimos, e aí, ele disse, oh meu pai, então tem outra novidade para o senhor, eu me batizei hoje, aí o pai disse, batizou, como é que é isso? a gente tem que confessar sim, ele disse, então meu filho, eu quero ir também para lá, porque eu também quero confessar, a esse Jesus como meu salvador, aleluia, porque não há, aleluia, não há outro mais poderoso do que esse Jesus, aleluia, aleluia, você está pronto para morrer por Jesus? e se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, não fique preocupado com as ciladas, e com as forças do mal, você precisa somente é orar, aleluia, as armas da nossa milícia, aleluia, são poderosas em Deus, para destronar, destruir, desfalecer, as fortalezas, se levante, ergue a tua cabeça, coloque para fora o que está te perturbando, comece a destruir, as forças que estão te perseguindo, porque não é irmão nenhum, que persegue o teu ministério, não é família, que persegue o teu ministério, não é marido, não é mulher, não são filhos, não são pais, que querem destruir você, quem quer destruir, é o adversário, aleluia, e contra ele, não tem negócio de bandeira branca, não, é bandeira vermelha, é bandeira vermelha, aleluia, coloca na janela da tua casa, aleluia, uma bandeira vermelha, coloca no teu quarto, se precisar, uma bandeira vermelha, alguém perguntar, se diz assim, é guerra, que bandeira é essa, é o sangue de Jesus, aleluia, que me protege, que me purifica, de todo o pecado, aleluia, Moisés, diga aos israelitas, aleluia, que coloca o sangue do cordeiro, aleluia, na porta, porque, o anjo da matança, vai passar, mas aonde tiver, a bandeira vermelha, ele não vai entrar, aonde ele vê, sinal de sangue, ele não entra, meu irmão, sabe porquê, ele tem entrado, na vida de muita gente, em muitas casas, é porque está faltando, o sinal do sangue, colocou a bandeira branca, ele entra, e faz arraso, joga duro, contra o diabo, irmão, não tem negócio de conversa, é o nome de Jesus, desapareça, coloca para correr, você tem uma voz profética, onde você está, na rua que você mora, no conselho que você mora, decreta, aleluia, na tua rua, que ninguém mais vai morrer, de suicídio, aleluia, no teu bairro, na tua rua, e na tua cidade, coloca os demônios, do suicídio, para desaparecer, vamos continuar orando, para Deus quebrar, destruir, aleluia, as forças malignas, o império de Satanás, na área da idolatria, porque vai cair por terra, aleluia, vocês creem nisso, vai cair por terra, vocês estão, se preparando, para isso, Jesus disse, ninguém entra na casa do valente, sem manietar o valente, ninguém entra na casa do valente, se não for mais valente, do que o valente, aleluia, vira uma fera, contra Satanás, seja mais valente, do que ele, e Jesus ensinou, que tem pessoas, que não sabem, Jesus ensinou, se não chegar, na casa do valente, e amarrar o valente, não consegue, saquear, do valente, os bens, que ele está aprisionando, então Jesus ensinou, tem que ser, mais valente, do que o valente, aleluia, Jesus, ele é, mais valente, do que o valente, e no nome dele, você pode, e no nome dele, você consegue, e no nome dele, você coloca para correr, no nome dele, você vai começar a quebrar, destruir, desfalecer, aleluia, todos os poderes, das trevas, tanto nas regiões, celestiais, nas regiões, aleluia, territoriais, e até marítima, é para dar ordem, para desaparecer, é para quebrar, é para destruir, é para desfalecer, todos os poderes, das trevas, se proteja, com o sangue de Jesus, se proteja, com o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, é a nossa proteção, o sangue de Jesus, é a nossa arma, de proteção, aleluia, e a palavra de Jesus, é a nossa arma, de avanço, a palavra de Deus, é a arma poderosa, que você pode usar, aleluia, para atacar, não ataque pessoas, não ataque, não ataque, ataque Satanás, na sua mão, tem a arma, e na tua boca, o nome de Jesus, porque pelo poder, do nome de Jesus, nós, faremos, proezas, se coloquem de pé, oh, aleluia, eu quero que você diga, para o seu irmão, nós precisamos, de regaçar, as mangas, das nossas camisas, dê uma palavra aí, e precisamos, de começar a guerrear, e muito mais, como você diga, para o seu irmão, a agora, antes do que ele, voltar a cruzada, o seu irmão, Escute, queridos, olhe para cá, sabe porquê que eu trouxe essa mensagem hoje? É porque eu estou cansado de ver pessoas depender de outras, eu estou cansado de ver pessoas sofrerem e não reagirem. Estou cansado de ver pessoas sofrendo, com a Palavra de Deus dentro da sua casa, o diabo sabe, o diabo conhece, quem conhece os seus direitos? A maioria das pessoas são lesadas no mundo, por não conhecerem os seus direitos. E a maioria dos crentes estão sendo lesados, por não conhecer a autoridade que tem no nome de Jesus. O diabo sabendo que você sabe, que no nome de Jesus você tem autoridade, a partir de hoje ele vai passar a piar baixo. Ah, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, enfrentamos o demônio ali e o negócio foi feio. E Jesus disse, então colocou para fora, mandou embora. Aí chega o pai do menino dizendo, Jesus, Jesus, eu levei meu filho para os seus discípulos e eles vão conseguir expulsar o demônio. E o menino espumava, estava todo endemoniado. Problema sério, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí Jesus expulsou o demônio, colocou o demônio para ir embora. E os discípulos, depois em particular, disseram, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Aí Jesus, em outras palavras, disse, vocês gostam muito de comer muito. Vocês gostam de dormir muito. E esse tipo de demônio, não se expulsa quem dorme demais. Esse tipo de demônio, não se expulsa quem come demais. Para chegar no nível para expulsar esse tipo de demônio. É preciso ter um nível superior. É preciso ter um nível maior para expulsar esse tipo de demônio. Essa caça de demônio só sai com genjum e com oração. Eu vou descodificar para você. Olhe para cá. Talvez você está dizendo assim, pastor, mas eu já orei tanto. Eu já chorei tanto. E não resolveu nada. Não aconteceu nada. Como o senhor acabou de ensinar. Eu já expulsei. Eu já gritei. Eu já esperneei. Mas não aconteceu nada. Está igual os discípulos. Está comendo demais. Está dormindo demais. Jesus quando ia orar. Começava a orar. Passava 30 minutos. Jesus levantava da oração. Chegava, abalançava eles. Mas vocês não podem orar pelo menos uma hora comigo. Uma horinha você não pode orar. Está dormindo demais. Um diazinho você não pode ficar sem comer comigo. Lembra da mulher samaritana? Jesus ficou sentado na beira do poço. Esperando as almas passarem e vim buscar água. E disse que Deus foi fome. Já está 11 horas. Está na hora de entregar o genjum. Acordou 10. E vai entregar o genjum 11. Meu Deus. Eu estou entendendo. Escute. Tem demônio que não sai para bater no pé não. E nem gritando não. Tem demônio que só sai com genjum e oração. Se o negócio está difícil. E você já orou. Já esperneou. Já bateu o pé. E ele não saiu. Aleluia. Vem para cá amanhã. 5 da manhã. E fica até meio dia conosco orando. Você vai ver. Aleluia. Que quando você pisar o pé na rua. Ele vai sentir a terra tremer. E dizer. Está chegando alguém aí. Que eu não conheço. Está chegando alguém. Que eu não sei quem é. Mas quando olhar na tua cara. Vai dizer assim. Será? É ela mesmo? Ela ficou hoje o dia todo sem comer. Meu Deus do céu. A unção de Deus será. Tem demônio que é preciso você fazer. Um sacrifício entre aspas. De purificação e de santificação. É preciso você. Se entregar mais para Deus. Encostar mais em Deus. Chegai-vos a Deus. E eles chegarão a vós. Por isso que nós estamos jejuando. Porque nós sabemos. Que tem caça de demônios. Que não vai sair somente com a oração. É preciso de oração. Com jejum. O negócio sai mais forte. Coloque um propósito com Deus. E se esse demônio não saiu da tua casa. Você que está me assistindo pela internet. Se esse demônio está te perturbando há dez anos. E não sai fazendo. Chacota a tua cara. Toma posição amanhã. Começa a bradar. Segue a palavra de Deus. E você vai ver. Aleluia. Que as coisas vão começar a mover. Em seu favor. E quando você estiver preparado. Com jejum e oração. Aleluia. Quando o demônio resistir. Querer resistir. Aleluia. Você vai dizer em nome do Senhor Jesus. Se você é a casta. Aqui é só sair com jejum e oração. Eu já estou. É 21 dias. É em jejum e oração. Arruma a trouxa agora. Aleluia. E leva a tua bagagem. Aleluia. Você sabe como é que Jesus expulsava demônio? Jesus não expulsava demônio. Eu te expulso em meu nono. Como é que ele vai falar isso? Demônio. Eu te expulso no meu nono. Ele expulsava os demônios. Ninguém sabia como que era aquilo. Aí alguém. Os fariseus disseram. Ah, ele está expulsando demônio. Por Beelzebú. Príncipe dos demônios. Para confundir a cabeça do povo. Aí Jesus falou. Vai ser o jeito eu revelar. Como é que eu expulso. Ah, ele está expulsando com o espírito maligno de Beelzebú. Aí Jesus disse. Você sabe como é que eu expulso demônio? Eu expulso demônio só com o dedo. Deixa eu ver quem tem dedo. Deixa eu ver quem tem dedo. Aleluia. Eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Receba autoridade para expulsar demônio. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Quando Jesus ia passando, irmão, na multidão. Alguns, Jesus já havia de longe. Já ia abrindo o caminho. Está vindo ele. Aleluia. Quando ele aponta o dedo. Parece que vem fogo no dedo dele. Parece que vem uma metralhadora metralhando tudo. Acabando tudo. Destruindo tudo. Aleluia. Jesus disse. Eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. E você? Como é que você vai expulsar demônio? É no nome só. É no nome de Jesus. Aleluia. Que coloca ele para correr. Levanta a mão assim comigo. Diga assim comigo, Senhor. Eu quero essa autoridade. Diga, Senhor. Já vou começar a fazer ginjum. Diga, Jesus. Eu vou começar a fazer ginjum. Diga, Jesus. Jejum específico. Diga, demônio que tem forças superiores. Eu vou a vocês em nome de Jesus. 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 Diga, demônios. Eu tenho autoridade. No nome de Jesus para repreender. Então, deixa eu ver se você tem medo. Nós vamos colocar os demônios que estão nessa área aqui para ir embora. Aleluia. Nós vamos colocar os demônios para ir embora. Você vai usar o dedo de Deus. Aleluia. E o nome de Jesus. E dizer, demônios. Desapareça de Vila Franca. Desapareça de Benavente. Desaparece de povos. Desaparece, meu Deus. Vai, 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 vai. Sai. É no nome de Jesus. Oh, aleluia. Quem jejuou essa semana? Quem jejuou essa semana? Pelo menos um dia. Esse tanto de gente jejuou pelo menos um dia essa semana. Aleluia. Então, levanta a mão para cima. Aleluia. Aleluia. Os que não jejuou, levanta também que nós vamos expulsar para você também. Aleluia. As caças de demônios que não saem, somente, aleluia, sem jejum, vai sair agora. Nós vamos guerrear e você vai gritar. Sai da minha casa. Sai da casa do meu irmão. Sai da minha vida. Sai do meu ministério. Desapareça. Desapareça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Demônios. Começa a desaparecer. Da minha casa. Da casa do meu irmão. Do meu ministério. Em nome de Jesus. 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 Sai, 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 sai. Ei, sai, ei. Em nome de Jesus. Zul!